E aí o Jorge aí, pegador de cascavel. Ele pegou muita cascavel aqui nesses pés de pocã por aí. Aqui não, é doido. Foi aonde então, Jorge? Foi aonde, Jorge? Foi aonde, Jorge? Volta aqui, Jorge, vamos gravar aqui. Jorge vai me ensinar aí a fazer enxertia de abóbora. Você vai me ensinar a fazer enxertia de abóbora, Jorge? Eu já sofri com aquele grande. Com o que, Jorge? Hã? Só foi lá. Com enxertia de abóbora? E enxertia de melancia, você a fez, Jorge? Essa aí não existe não. Não existe não, né? Não. Hã, Jorge? Mas melancia você faz. Só abóbora que você faz, então? A abóbora faz o pólo, né? Hã? Faz o pólo. O pólo? É, faz o pólo da abóbora. Como é que é? É, ué, porque o pólo, o pessoal coloca a abelha para polarizar as melancias, né? Mas e a abóbora, como é que faz? Fala para mim um pouquinho o procedimento que você faz aí, Jorge. Não, a abóbora é o seguinte, mas eu vou te explicar aqui, ó. Hã? Na realidade, só para você ficar sabendo. Hã? A abóbora é o seguinte, a abóbora você planta a fêmea e o macho. A fêmea e o macho. É. Aí você planta o macho na frente, aí depois você volta, depois você plantar com 3, 4 dias, aí você planta a abóbora fêmea. Entendi. Aí quando a abóbora, quando o macho está na florada, a fêmea está produzindo também. Estou entendendo. Aí você vai pegar todo dia, você vai ter que pegar um arame e emarrar, pegar um arame e emarrar toda a abóbora e antes dela abrir, de tardinha, todo dia você tem esse procedimento, né? Hã? Aí quando for mais tarde, aí você já tira o pessoal para catar a flor do macho. Entendi. Aí você cata, fica a noite, no outro dia cedinho, antes das abelhas começarem a trabalhar, você levanta. Hã? Aí está lá as asinhas cheias de flor, né? Aí você vai pegar e tirar, cortar aquela flor que você amarrou, você vai cortar ela, abrir aquela do macho e passar no lugar, no imbigo da abóbora. Entendi. Aí a polarização... Esse é o pólo da abóbora. É o pólo da abóbora desse jeito. E da melancia, como é que faz o pólo? E tem também com a seringa. Com a seringa. Qual o procedimento, Jorge? Da melancia eu nunca vi, não. Da melancia você nunca viu, não? Mas da abóbora tem com a seringa também? Da abóbora tem. Ah, entendi. Você faz direto aí, cultivando aí o sítio? Não, há algumas vezes assim, quando a gente é chamado para trabalhar, que os outros chamam, né? A gente vai e faz. Ah, entendi. Mas em prática assim não dá para você fazer aqui para nós não. Só explicando mais ou menos como é que é que é o procedimento, né? É o procedimento certo. Entendi. Então, esse é o Jorge, né? Explicando para nós aí como é que é o procedimento da polarização da abóbora. E ele cultiva aqui esse sítio aqui. Esse sítio aqui de Pocã, né? Hein, Jorge? Então, quer dizer, você vai morrer com esse solão. Coração não aguenta não. Nós tudo vai morrer. O sol nascer que é mais danzado é mais quieto que nascer. Quem falou com você, Jorge? Explica para ele como é que é. Explica aqui, Jorge. Eu quero ver você.